Lógico, eu tô aqui pra isso. Como é que foi a sua primeira vez? Eu nunca te perguntei isso. Prostituta. Igual a minha. Mas foi ruim? Foi bom? Foi legal? Quem te levou? Quem que a primeira vez é bom? Quantos anos? Eu devia ter uns 14 anos, eu acho. Eu trabalhava no açougue de um amigo meu. Nem sabia que você devia trabalhar no açougue. Cara, não é trabalhar. Você dá uma força. Nessa época lá eu ia onde tinha uns caras mais legais. Cortava a costela. Cara, eu cortava umas paradas lá, mas ficava mais comendo as carnes do cara do que outra coisa. Era ali no Bonfa também. E chegou um dia, ele falou, vou te levar num puteiro tal. Subimos na DT dele, fomos até a Paulista ali com a sua. DT, caraca. DT 180 e amarrado. Eu lembro que era uma mina de Porto Alegre, doira. E que ela foi super legal comigo porque eu tava nervoso pra caramba. Óbvio, a primeira vez. Depois que eu transei, daí pra frente. É, a minha foi eu e oito moleques na garagem catia. Você imagina que beleza. Como assim? Vocês contrataram uma mulher pra oito? É, era moleque, não tinha dinheiro, rachamos. Aí ficava sete olhando e um traçando. Nossa, que bosta. Puta bosta. É, normalmente as histórias de primeira vez normalmente são... A minha só um ginásio me zoou por causa do meu irmão. Só um ginásio. Por quê? Porque eu fui na casa de Tolerância que meu irmão me levou. Casa de Tolerância? É que na época falava assim. Zona. É prostíbulo, gente. Prostíbulo. Tá bom, prostíbulo. E meu irmão me falou que eu ia no Tivoli Parque. Tipo o Play Center aqui em São Paulo. Eu achando que tava indo, mudou o caminho. Eu falei, tá estranho. Eu já contei essa história. Já contou aqui. E aí, rapaz. Eu falei, quando eu vi, tava na média 250. Aí que eu fui me ligando. Eu vi o segurança. Ele deu um tiro na cateca, porque eu era menor. E aí, meu. Aconteceu a parada. Ele gritou. É virgem. No meio do puteiro. Eu tô com puta vergonha. É meu irmão, né? Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Pica pau louco. Pica pau louco. Eu sei. No dia seguinte, eu fui. Era final do vôlei. Vó? Em Niterói. E o meu escola tava na final. Meu time tava na final. Ginásio lotado. É, você jogava vôlei. Agora que eu lembrei. Ele contou pro ginásio inteiro. Então, eu ia sacar. Era 2, 5, 0, 250. Era o nome do puteiro. E eu me desconcentrava. Que era puta vergonha. Virgem. 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 Olha o cabaço. Tchau, cabaço. Se fizer isso hoje em dia, essa geração Z se suicida. Corta o pescoço e se mata.